Se fizer isso, vai provar que eles têm ação. Exatamente. Olha, eu acho que... Fica o calado, Cascão. Você sempre diz alguma coisa que esclaga o plano e a gente apoia. Mas eu ia dizer... Cala a boca! Mas... Cala a boca! Cala a boca! É que eu... Ai, viu?